Os dois acidentes aconteceram quase simultaneamente em pontos diferentes da cidade. Era por volta de 5 horas da tarde, quando os militares do Corpo de Bombeiros foram chamados na rua Rio Mississippi, no bairro Mansur. Um motociclista teria batido sozinho e caído com a moto. As pessoas que viram o acidente garantem que aconteceu. Segundo elas, essa pessoa que estava na moto estava sozinha, seguia na avenida Mississippi, em alta velocidade, sentido mais o fundo do bairro Mansur, cidade verde. Ele estava em alta velocidade, foi ultrapassar um ônibus e acabou perdendo o controle da moto no quebra-molas, que tem cerca de 20, 30 metros daqui no máximo. Chegamos no local, o motociclista, ele não havia nenhum outro veículo desenvolvido no acidente. Havia um quebra-molas próximo ao local, segundo os populares, após esse quebra-molas ele veio a colidir com o canteiro central e caiu no canteiro central. Assim que os bombeiros chegaram ao local, perceberam que a vítima estava inconsciente e no chão, com sangramento nos ouvidos. João Paulo Silva Rosa, de 25 anos, foi trazido em estado grave para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Berlândia, mas ao chegar aqui, não resistiu aos ferimentos e morreu. Poucos minutos depois deste acidente, outra batida registrada. Desta vez, no bairro Nossa Senhora das Graças, o motorista de um caminhão chegou a ficar preso às ferragens da cabine. Ele ficou preso nas ferragens por conta desse acidente. Bateu naquele local e aqui, ó, está sendo retirado o corpo de bombeiros, está fazendo os primeiros trabalhos, olha só, com a ajuda da polícia militar de populares que estão no local. Ele foi imobilizado e estava sendo retirado porque a barra de direção aparentemente prendeu ele ali depois desse acidente. Como é que foi o acidente? Ele teria virado e, por conta do sol, foi ofuscado a vista dele e ele não viu que tinha essa carreta parada no local. Aí ele acabou colidindo. E ali, na cabine, o pessoal teve que fazer alguns cortes ali de metais que estavam prendendo o motorista. Chegamos ao local, pudemos retirá-lo e encaminhá-lo até a unidade de Tibério. Neste caso, o motorista, por sorte, não teve ferimentos graves e os bombeiros deixam o alerta. Os motoristas devem redobrar a tensão, principalmente no período de fim de tarde, onde o sol está mais baixo. Tomarem cuidado que realmente a visibilidade é diminuída também em momentos de chuva. Então, redobrar a tensão nesse período.